Música Salve galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então rapaziada, é o seguinte Tô trazendo esse vídeo pra vocês aqui, num leilão que ainda vai acontecer Esse leilão vai acontecer em Uberlândia, Minas Gerais, tá? No dia 18 de sete de 2020, a partir das 11 horas da manhã Vai ser 51 lotes, tá ok? Essa vez vai ser tudo misturado, tá? Desde motos, carros de passeios e utilitários, entre outros Beleza? Eu vou só, é um informativo Então vou passar rapidamente pra vocês, tá? Olha só Essa vez aqui, ó Vai 2017 Tá 18 mil, por enquanto Tá sem o step O pneu tá careca, tá? O de trás tá carequinha Aparentemente nenhum detalhe de couro, nada Tá bem conservado O manual, né? Ela tem um custo adicional De 350 reais, tá vendo aqui, ó E a retirada dela Vai ser em Uberlândia mesmo Como vocês sabem, por enquanto Não tá tendo a visitação Mas é bom você estar dando uma ligada lá Tentando entrar em contato com eles Pra ver se tá Já começou a visitação, cara Porque até eu, sobre a visitação Tô Tô a ver navio Tem uns que voltam, tem outros que não voltam Então é bastante leilão E tem aquela confusão Até eu voltar a normalizar tudo É aquela confusão Então, rapaziada Tem bastante carro aí, tá vendo? Tem que morar perto lá Quem quiser Dar um pulo Lá na frente Como o muro é baixinho aí Uberlândia, o pátio deles O muro é baixinho Dá pra ver tudo Só que dá pra ver só por fora Se não for permitida a entrada Não tem como Mas como é na beira da estrada, né? Às vezes a rodovia Na birada assim da rodovia Então dá pra ver por fora Dá pra chegar lá perto do muro E olhar por fora, né? Aí não sei se eles vão estar lá no galpão Ou se vai estar ali fora Na parte externa Mas vai sair uns carrinhos baratos lá Mas se não Se não tiver condição de De agora Ou não tiver Porque isso aqui, cara Quando a gente não vê o veículo Mesmo o leilão sendo verdadeiro Mas era bom analisar tudo certinho De perto, né? Eu, particularmente eu Eu prefiro ir no presencial Olhar o carro Olhar cada parafuso Vazamento Amassados Pneus Etc, meu amigo Porque o dinheiro não tá fácil de ganhar Então Eu Particularmente Eu esperaria para Ir no presencial Ah, e se vocês Né? Tá aí decidido a comprar O leilão é confiável Se isso que vocês querem saber Beleza? O único problema É que vocês não vão Fazer a visitação, né? Mas pelo menos Lá na frente do pátio Quem estiver morando perto E estiver conhecendo o leilão Agora dá um pulo lá Né? Sei que vai ter Bastante veículo Vai ser uma oportunidade Para Algumas pessoas aí Que já conhecem o leilão E E sabem, né? O que tá fazendo Principalmente Quem estiver fazendo o negócio Tem que saber o que tá fazendo Tá Tá dando um lance aí À toa E às vezes até atrapalhando os outros Cara Mas eu vejo um monte de gente Emocionada Um deles lá Atrapalhando Os outros Então é isso aí, rapaz Eu vou passar o mais rápido possível Aqui Para a gente Não tá atrapalhando muito Não tá enchendo muito Sem Um conteúdo legal Ó isso aqui Ó isso aqui Lote 31 Misericórdia É bonito 2016 2017 Esse tá bonito Ó o golfão aqui também Tá com manual Esse aqui já deram um bocado do lance Já lançaram antes do dia mesmo Só vai acontecer no dia 18 Ó ele tem um custo adicional De 400 reais Tá vendo Ah então Tá falando aqui Ó Que Este veículo Tem A vistoria Cautelar Disponível Tá vendo Clique aqui Para Para comprar É 60 reais Clicou Vai pra Vou clicar aqui Pra vocês verem Vamos lá Pra tirar Tá vendo Aqui Ele tá falando É o seguinte Ó Pra informar Aqui é o seguinte Ele tá falando Que é 65 reais Né Clicou aqui Né Aqui ele tá falando Pra pegar o código Do veículo Tá O código Ah eu não sei Onde é o código Aqui ele tá explicando É aqui ó Vou voltar aqui Pra vocês ó Aqui não mostra nada Né Beleza Vou voltar aqui ó Aqui tá vendo Esse código Aqui ó Você copia Esse código E põe aqui Tá vendo Ó Código ó Tá vendo Colocou o código Aqui ó Beleza Aí você clica Aqui Eu não vou Não pagar nada Aqui eu não vou Aqui é seu nome Tá Aqui é seu nome Ó Tá Você clica aqui Põe seu nome Aqui seu telefone Aqui seu e-mail E aí enviar Eu não sei se ele mandou Um boleto Deve mandar Aqui Se é a primeira vez Que eu vejo Então Você vai E tem a sua Cautelar na mão Os cara É bem ágil Né Essas coisas É bom que tira todas as dúvidas Né pessoal Então Esse lote 32 Olha que maravilha Um golfão Aqui o novo Voyage E tem umas máquinas Tem uns carrinhos também Tá vendo Tem alguma coisa Pra fazer Tá Esse polinho 2009 Aqui ó 12 mil Caminhão Semi-reboque Aqui Aqui outro Semi-reboque Tá vendo Lote 41 Aqui outro Caminhão Mais um aqui Tá É isso aí Rapaziada Oportunidade Pessoal Oportunidade Não vai faltar Tá ok Isso aí A gente sempre Tá postando Vídeo E sempre vai ter Sempre vai ter Coisa boa Sempre vai ter E outra coisa Leilão Não é ruim De forma Alguma Leilão É muito bom Só não pode Tá se emocionando Só não pode Tá perdendo a cabeça Porque é o seguinte Quando você chega lá no pátio Principalmente quando volta A visitação Que você vê o carro Vê o carro muito inteiro Vê o carro bonitão Às vezes você Se emociona Você se passa até Da flip Você acredita Na emoção Sem conhecimento algum Então É bom você ir Com uma pessoa Que conheça Gente Se eu estiver no pátio Do Leilão Eu vou ter Imenso prazer De ver Cada veículo Pra você E dar a força Que tiver de dar Os atalhos Como pegar o documento Se pode sair Com o carro Na mesma hora Lá se eu estiver Lá eu vou falar Tudo pra vocês Como funciona Beleza Eu vou dar Esse apoio De coração Valeu Se vocês Gostaram do conteúdo Não esquece De deixar aquele like Se inscreve no canal Quem não é inscrito E ativa o sino Das notificações Muita gente A ver o vídeo Gosta do conteúdo E esquece De ativar o sino Das notificações Até se inscreve Mas se não Ativar o sino Das notificações Não tem como Receber mais nenhum vídeo Beleza Valeu rapaziada Um forte abraço Fique todos com Deus E até o próximo vídeo